Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimento Tais. Bom, agora é oficial, o Paypal confirmou o seu desenvolvimento de serviços focados em criptomoedas. Isso aí era um rumor que a gente já trouxe aqui no nosso canal e agora teve a confirmação. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre quais benefícios isso trará para o mercado também, já que é uma gigante vindo para o mercado das criptomoedas. A tendência é que isso aí persista por mais algum tempo, ou seja, grandes empresas estejam vindo de fato para o mercado das criptomoedas. Um mercado que está ganhando muita visibilidade nos últimos anos, muitas soluções estão procurando utilizar criptomoedas muito mais fácil do que você criar uma solução do zero. Assim como a gente tem a Ripple também para sistemas de pagamentos internacionais, é muito mais rápido do que você tentar criar uma outra solução. Cada criptomoedas está ganhando grandes players, a tendência é que isso aumente. Então a gente vai falar um pouco sobre isso neste vídeo. Também eu quero convidar você que ainda não conhece o nosso canal para conhecer o nosso canal. A gente posta vídeo diariamente falando sobre o mercado de criptomoedas. Então, se caso esse tipo de conteúdo faça sentido para você, se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe, porque todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? E também o canal Kriptonikos Brasil. Se você ainda não conhece, é este canal aqui, que está passando aqui. O link dele está na descrição. Caso você ainda não conheça, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha lá no canal. E se possível, também se inscreva lá, beleza? Bom, matéria do Kriptonizando. O Paypal confirma desenvolvimento de serviços focados em criptomoedas. Bem interessante isso aqui. A gente vai ler essa matéria aqui. Vamos conversar um pouco também. O Paypal, gigante mundial de pagamentos online, confirmou que está desenvolvendo serviços focados em criptomoedas dentro da sua plataforma. Em carta enviada à comissão europeia, em março deste ano, a empresa revelou ter iniciado os trabalhos na área da criptomoedas no ano passado, conforme reportou o The Block. Ou seja, enquanto muitos estão negando, já estão desenvolvendo serviços relacionados a criptomoedas. Os esforços começaram quando o Paypal integrou a Associação Libra, o projeto do Facebook. Contudo, após quatro meses, a plataforma foi a primeira de muitas empresas, como Mastercard e Visa, a abandonar o consórcio de empresas que formava a Libra. Na carta, a empresa respondia à consulta pública da comissão sobre criar uma estrutura europeia para criptoativos. E acrescentou, qualquer estrutura regulatória na Europa deve tentar ser neutra. A tecnologia ia apoiar a inovação e competição neste setor de rápido crescimento. Além disso, a empresa declarou estar monitorando a evolução do universo de criptomoedas, cumprindo seu papel como uma fintech inovadora. O Paypal tomou medidas unilaterais e tangíveis para desenvolver ainda mais sua capacidade nesta área, ressaltou a empresa. Sobre a saída do projeto Libra, a plataforma explicou. Sem questionar o valor do projeto, o Paypal tomou a decisão de não participar da Associação Libra e continuar se concentrando no avanço de nova missão existente a prioridade de negócios para democratizar o acesso e serviço financeiro acrescentou. A gente não consegue observar, mas hoje já tem uma briga muito grande dentro das grandes empresas tentando criar soluções de pagamentos para concorrer com as criptomoedas que está em plena ascensão. O mercado das criptomoedas é extremamente novo, só que ganhou muita visibilidade em 2017, quando o Bitcoin saiu de um patamar aproximadamente de R$ 1.000 para R$ 20.000 no final do ano. Então isso aí deu uma visibilidade muito grande. Muitas empresas, muitas pessoas acordaram a partir deste fato para o mercado das criptomoedas. Compra e venda de Bitcoin no Paypal Grandes exchanges, incluindo a Coinbase, já ofereceram compra de criptomoedas usando a plataforma do Paypal. Contudo, a empresa não oferece nenhum serviço próprio. Mas segundo a Coindesk, isso deve mudar. No mês passado, o site de notícias disse que a plataforma está prestes a lançar um serviço de compra e venda de criptomoedas que também se aplicará à sua subsidiária, a Vemo, que é uma empresa gigantesca também. Então, grandes empresas, grandes fintechs espalhadas no mundo estão criando soluções que possam integrar com o mercado das criptomoedas. Ou seja, não basta ser um sistema rápido, um sistema digital para conseguir integrar com o seu negócio. Então, isso é uma tendência muito forte que a gente está vendo. A gente está falando do Paypal que movimenta milhões e bilhões por ano e também é uma das maiores. Eu acredito que todo mundo, você provavelmente está assistindo nossos vídeos, provavelmente tem conta no Paypal, já fez algum tipo de transação um dia no Paypal, nem que seja para receber alguma coisa. Mas o Paypal é muito utilizado. Ou seja, então a gente vai deixar as criptomoedas, vamos apresentar as criptomoedas para milhares e milhões de pessoas no mundo. Isso é muito interessante, a gente vê uma revolução muito grande no sistema das criptomoedas, no sistema financeiro que a gente tem hoje. Então, isso aí vai agregar bastante, na minha opinião, porque é uma gigante vindo para o mercado das criptomoedas. Mas, lembrando que sempre precisa de um primeiro passo, uma gigante vindo, o que vai acontecer? Provavelmente a gente vai ver outras grandes também se alocando ao mercado das criptomoedas também, beleza? Então, era isso que eu queria trazer. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, sempre quando a gente trazer conteúdos novos aqui no nosso canal, beleza? Então, é isso. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau!